Olá, essa aqui é a Fernanda Vasconcelos, ela está em cartaz aqui no Teatro Raul Cortez, com o espetáculo Enfim Nós, uma comédia romântica, sucesso em todo o Brasil, finalmente chegamos em São Paulo, eu cheguei com ela porque eu sou metade do elenco. Bom, eu acho que ele não entendeu, porque ele tinha que apresentar o meu personagem, mas vou falar um pouco do personagem dele, o personagem que o Cássio faz é o Zeca, ele é um jovem de seus 30 e poucos anos, recém-casado, que trabalha numa escola, e eles vivem felizes, esse começo de relação, eu já estou falando deles, era só para falar do Zeca, e o Zeca, até onde a percepção da minha personagem tem, é um homem apaixonado. A gente vai começar a discutir aqui em off, depois eu que não entendi o que tem que acontecer, eu estava só apresentando a peça por ela, entendeu? Agora eu vou falar da personagem dela. A personagem de Fernanda se chama Fernanda, é um nome muito comum hoje em dia, né? Ela é uma menina romântica, uma pessoa que adora preparar surpresas, uma pessoa que vive na lua, buscando as coisas para o bem-estar desse casal, desse cara que é o Zeca. Ah, esqueci de falar que o Zeca é prático. O Zeca é prático, o Zeca é objetivo. É para você falar do meu personagem. Fernanda não é, Fernanda é lúdica, Fernanda é sonhadora, Fernanda é cheirosa, É, agora, personagens apresentados, vamos para a próxima. Ela está aqui para convidar vocês para assistir esse espetáculo, uma curta temporada aqui. O Teatro Raul Cortez também é conhecido como Fê Comércio, pertinho aqui da Bela Vista, perto do Márcio, perto da Paulista. Se você não conhece, procura na internet que você vai achar. E a gente espera vocês, são 10 apresentações, só tem peça, ela só vai estar aqui em cartaz aos sábados e domingos. Sábados às 21 horas e domingos às 18 horas. Sábados e domingos, enfim, nosso Teatro Raul Cortez, essa é Fernanda Vasconcelos.